Saudações vidreiras, hoje o assunto é sala. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e nós estamos aqui valorizando o vidraceiro e expandindo o mercado. É o seguinte, é o seguinte, bom, hoje o assunto é sala, salas, no plural e living. Então, assim como na aula passada, a gente encontra alguns nomes que a gente não sabe o que significa, mas living muitas vezes quer dizer várias salas, por exemplo, sala de jantar, sala de TV, sala de estar e até home theater. Mas hoje a gente vai falar das salas como um todo, então nessa décima aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros, a gente também vai encontrar aí alguns itens que não apareceram ainda nessas, né, nas últimas nove aulas. Vamos com tudo então? Então é o seguinte, bom, seja sala de estar, seja sala de TV ou sala de jantar, bom, juntas ou separadas, a gente acaba se confundindo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, vidraceiro não tem que saber só de vidro, o vidro é um item que a gente tem que saber. E olha que esse um item é muita coisa, porque tem muitos tipos de vidro, muitos beneficiamentos e coisa e tal, mas o vidro ele é um item. Então, por que a gente construiu esse curso? Porque a gente começou a perceber que os vidraceiros perdem oportunidades de venda porque nem sabe o que é aquele ambiente, então o que é o living, o que são as salas e o que dá para a gente aplicar nessas salas. Vamos ver um pouquinho então? Então o primeiro item que eu quero te mostrar, obviamente, se são salas, salas de estar, salas de jantar, bom, tem que ter mesa. Tchau. Tchau. Bom, então você viu ali que... As mesas são diversas, né? Por exemplo, as mesas que a gente mostrou acabam sendo mesas mais voltadas para salas de jantar. Então, você viu que apareceu ali, por exemplo, uma mesa com prato giratório. E o que é legal? As mesas giratórias, como a gente chama, podem ser todas confeccionadas com vidro, o tampo e o prato de vidro, ou então pode ser uma mesa de madeira, por exemplo, só com prato de vidro. E eu tenho visto muito também, olha só, a ascensão do próprio prato ser de espelhos. Olha que interessante. Um espelho mais espesso, mas ainda assim de espelho. E também você viu que eu demonstrei ali uma mesa simples de tudo, mas serigrafada e linda, com figuras geométricas e tal. Não sei se é bem uma figura geométrica aquilo ali, mas eu sei que é simples e bonito. Um item também que não pode faltar nas salas são os revestimentos de parede com vidros coloridos ou espelhos. Legenda Adriana Zanotto E assim como nós falamos também na última aula, na aula 9, sobre a imponência, muitas vezes é legal você ter, por exemplo, um espelho no teto. Bom, você sabe que até algum tempo atrás, normalmente espelhos no teto eram itens exclusivos de motéis. Mas a arquitetura começou a perceber, os novos designers, os arquitetos começaram a perceber que o espelho no teto, que nasceu uma tendência muito forte em shoppings, quando eles não tinham o que fazer com aquele fundo de escada rolante. Então começou-se a aplicar espelho ali, até para poder esconder, né? Para poder... Lembra na última aula, quando eu falei, que muitas vezes as mesas, né? As mesas de centro, que eles chamam mesas invisíveis, é justamente porque eles aplicam o espelho e parece que não tem nada ali. Então, esse conceito, eu acredito que tenha nascido das escadas rolantes, dos shoppings aí, espalhados pelo Brasil, porque ficava aquele trambolhão lá de escada rolante, né? Então assim, a parte de cima é até bonito, porque tem o vidro, tem o degrau, coisa e tal, é a parte ali, né? A parte utilizável da coisa. Mas e a parte do fundo? O que você faz com aquilo? O que você coloca ali? Então, pensou-se em muita coisa. Muitos shoppings colocavam madeira e revestiam aquilo com aço inox, mas, de fato, o espelho ainda é a melhor solução. Então, eu acredito que essa solução tenha migrado, né? Dos fundos ali, das escadas rolantes, para os ambientes. E hoje, tem-se explorado muito a utilização de espelhos em tetos. Bom, e se nós utilizamos espelho em teto, tem um conceito também muito antigo, que tem retornado agora, que nasceu lá atrás com os vidros jateados, que era quando se colocavam as lâmpadas nas lajes, se rebaixava o forro e nesse forro fazia ali algumas molduras para que a gente não conseguisse enxergar a luminária que estava lá em cima e a luz passasse naquele vidro jateado. Isso foi utilizado bastante um tempo atrás, depois acabou saindo de moda e agora tem retornado com mais força essa questão de se esconder as luminárias dentro dos forros de gesso. Então, com isso, precisa ter ali uma placa opaca. Normalmente, essa placa é de vidro jateado ou de vidro serigrafado ou, mais provável, que seja de vidro acidado. As molduras e fotografias, as molduras e quadros, isso aí não tem como não ter nas salas. Mas o que eu quero te chamar a atenção nessa aula são as obras de artes com moldura. Mas, agora eu trago um novo conceito para você. O que você acha de fazer algumas obras de artes com molduras? E você lembra também que na última aula nós falamos sobre as obras de arte, de parede, e também falamos sobre o vidro fuzing. E agora, como nós estamos falando de sala, também cabe muito bem essa solução aí nas paredes das salas ou dos livings espalhados pelo Brasil afora aí. Essa tecnologia é muito nova no Brasil, que no caso são as impressões digitais em vidro. Eu tive a oportunidade de ver uma impressora digital trabalhando. É interessantíssimo, a nitidez é fora de série e, assim, é como se estivesse imprimindo um adesivo mesmo. É impressão digital. Então, assim, por que não personalizar a sala do nosso cliente? Olha só, eu sempre digo isso. Quanto custa algo exclusivo? Já parou pra pensar? Que quando você se propõe a fazer algo que ninguém tem pro seu cliente, ele não tem nem como comparar o preço daquilo, porque, meu, aqui não, cara, isso aqui é pra você. Isso aqui eu vou utilizar o brasão da sua família. Isso aqui eu vou utilizar a sua fotografia. Sabe? Então, assim, olha como isso é forte. E a gente pode explorar isso de muitas maneiras e nós não estamos explorando isso ainda. Bom, bom pra você. Bom, seria até chover no molhado e falar das prateleiras, mas sempre é bom alertar que nas salas de todos os tipos dá pra você aplicar com certeza as prateleiras. Bom, assim como as prateleiras, que são figurinhas carimbaras aqui no nosso treinamento, tem uma outra figurinha carimbada que é prima ou irmã da prateleira, que são os nichos que também cabem muito bem em qualquer sala. Um item que também é muito forte em qualquer sala são as mesas de centro. Lembra que na última aula eu fiz um comentário sobre as mesas de centro invisíveis? Então, naquele caso lá, é feita uma estrutura e depois você só cola o espelho, coisa e tal. Então eu falei também que as mesas de centro são muito utilizadas em colores, mas tem uma outra possibilidade que é também agregar o vidro com outros materiais e principalmente os materiais amadeirados. Então, mesa de centro, normalmente se coloca uma revistinha, coisa e tal, mas então, revista, lembra? Revista, lembra? Revisteiro. Bom, e agora um item que é muito interessante. Lembra que lá nas primeiras aulas eu falei pra você sobre a questão da banheira que, segundo um grande construtor aí, cara milionário que só faz mansão, ele disse que banheiras são mais objetos de status e luxo do que propriamente para se utilizar. Então, tem um item também que é muito interessante, até porque a gente vive num país tropical, né? em certas regiões, no sul, ou por exemplo aqui, no sul de Minas Gerais, ou no sul lá, Rio Grande do Sul e etc., até faz um pouco de frio. Mas eu percebo que na minha região, por exemplo, é uma região que quase não faz frio. E mesmo assim, muitas mansões aqui, eles fazem questão de ter uma lareira. Bom, as lareiras, né, podem ser de diversos tamanhos e tipos. Existem aquelas lareiras que foram projetadas, lembra? Aquela primeira venda, que faz parte do projeto estrutural da casa. E também, de repente, o cara esqueceu de projetar, mas ele quer fazer uma gracinha ali com os amigos. Já existem as lareiras portáteis. Então, ambas utilizam muito vidro. Aí basta saber qual é a melhor solução para o seu cliente. Um outro item que é muito utilizado, obviamente, são os aparadores. E nesse aparador, eu quero te chamar a atenção, né, primeiramente, para os aparadores tradicionais, que são ali confeccionados em parceria com outros materiais. E quando a gente fala em outros materiais, é interessante que o vidro, ele deixa tudo bonito, né? Tinha um amigo meu que tinha uma geladeira, um frigobar. Ele colocou um tampo em cima e ficou uma mesa linda. E, por exemplo, na foto, muitas vezes, né, eu já passei por isso, muitas vezes você tem algumas relíquias que você não quer jogar fora, né, mas também, muitas vezes, não cabe na sua casa. E aí, se você coloca um tampo de vidro em cima, olha só, já vira um objeto decorativo, funcional e preserva a memória daquele ente querido da família. Um outro item que eu quero te mostrar, olha só, a foto eu queria te mostrar o aparador. Mas olhe acima do aparador o quadro que nós temos ali. Confesso que eu ainda não tinha visto um quadro desse jeito. Um quadro que é um vidro incolor atrás, com uma borda bisotê e um espelho colado na frente. Olha só, algo simples de ser feito, algo muito bonito, clean e exclusivo. Quanto custa? Não sei. Isso não se vende por metro quadrado. E, com certeza, nas salas, você pode utilizar todos os tipos de imobília que você quiser de vidro. Armários, a gente já falou, né, sobre os nichos das prateleiras, mas assim, às vezes uma coluna. O que é legal do vidro é justamente isso. De repente, sobrou um espacinho pequeno ali. Você consegue fazer alguma coisa de vidro naquele local. Seja de vidro incolor, para você não interferir visualmente, ou seja de vidro colorido ou de espelho, realmente para você causar uma diferenciação naquele ambiente. Por que não fornecer para os nossos clientes painéis em vidro assados para suas TVs? Mas pode ser que o seu cliente não queira pendurar a televisão. E queira apoiar em um rack. Se esse for o caso, vamos construir um rack de vidro para ele? Por que não? Música 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 Eu, particularmente, sou fã de aquários. Pode ver que eu sempre estou falando para você, ó, põe aquário, põe aquário. Mas se tem um local onde é muito provável que esse aquário realmente faça parte do ambiente, são nas salas. Lembra que eu te falei que nas salas você consegue colocar, né, inserir ali com a sua criatividade, logicamente, sempre pensando nos quesitos de segurança em primeiro lugar, mas você consegue fazer qualquer objeto, qualquer mobília, qualquer móvel. Eu não estava brincando. Então, por isso, eu apresento a você as poltronas de vidro. Música Música Então, você viu que as poltronas de vidro podem ser confeccionadas... É só parar para pensar, né, assim. Por exemplo, tem ali uma poltrona que tem uma pele de zebra, que não é do meu gosto, mas pode ser o gosto de alguém, que é acoplada com almofadas, que é somente de vidro, que é de vidros curvos ou de vidros retangulares. E tem também a última imagem que eu te mostrei, é de uma poltrona onde nós tiramos essa foto em uma feira que teve em 2014. Então, isso já é mais do que realidade no nosso dia a dia. Um outro item muito comum nas salas do mundo inteiro, né, e principalmente do Brasil, são os cachepotes. Música Agora, um item que, logicamente, precisa ser pensado no projeto, mas que é muito legal, e eu digo para você, todo milionário, não vou falar todo porque também seria muita pretensão, mas que a maioria das pessoas que têm condições gostariam de ter, é um visor de piscina em suas salas. Olha só como é lindo. Música Música E por falar em água, Música Aproveitando, né, o incêndio, eu recebi um e-mail de um amigo falando assim, Gabriel, cara, realmente, essas imagens são muito bonitas, mas os clientes não querem comprar essas coisas caras, não. Então, eu digo para você o seguinte, não queira colocar remendo novo em roupa velha. Esse treinamento é para mudar os paradigmas, é para ampliar a visão. Obviamente, né, então assim, os caras querem pegar um produto diferenciado e vender como estão vendendo o boxe de amelinha aí Brasil afora. Não. Então você está vindo com algo diferenciado, algo que ninguém faz. Obviamente que você não vai conseguir vender, por exemplo, uma poltrona de vidro para qualquer um. Mas na hora que você vender já vale a pena, porque o valor inserido ali é muito alto, tem que ser muito alto. Se você começa a cobrar barato, você acaba queimando também esses produtos que são sofisticados. Então, meu, não adianta, então assim, o que esse meu amigo ele estava pensando assim, ah, vou aprender mais coisa e vai continuar vendendo do jeito que ele vende ainda, sabe? Colocando uma margenzinha de 10% e pau no gato. Não. Isso são produtos diferenciados que tem que saber vender. Como eu falo, isso não se vende por metro quadrado. Não se vende por metro quadrado. Então assim, vamos entender que esse treinamento é para que a gente mude o nosso jeito de ver o vidro. Para que a gente mude a nossa maneira de ver o nosso cliente. Para que a gente desperte interesse em produtos diferenciados. Não vão me pegar esses produtos que são sofisticados e vender a presa de banana na rua, senão vocês ferram o mercado. Legal? Um item muito comum nas salas por aí afora são os expositores. Seja para guardar objetos de coleção, objetos relicários, né? Que tenham um valor sentimental, objetos frágeis, objetos que marquem aí, né? Alguma fase da nossa vida passada, por exemplo, da nossa adolescência, da nossa infância ou de uma fase interessante, né? Então, os expositores podem ser explorados aí mutuamente em grande escala. Um outro item muito interessante nas salas, né? Principalmente se tiver várias salas, né? Sala de jantar, sala de estar, home theater. Então são as divisórias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando que se você tem uma divisória, uma parede de vidro, por que não você aplicar um adesivo e transformar aquela parede de vidro em um painel para projeção? Tchau, tchau. Um item muito desejado também nas salas, obviamente, são as coberturas, devido a todos os benefícios que ela traz, né? Saúde, iluminação, design, modernidade e assim sucessivamente. E o último item, assim como eu fechei a última aula, né? A aula 9, eu também queria fechar as salas, né? Com as luminárias de vidro. Viu? Então, o tanto de outros objetos que a gente pode demonstrar para o nosso cliente. Eu digo sempre o seguinte, o ser humano, ele é desejante. Você pode ver que, né? Você quer uma coisa e aí você fala, cara, eu preciso disso, cara. Quando eu tiver isso, eu serei feliz. Eu, ah, se eu quero, eu quero, eu quero aquilo. Beleza. Aí, quando você tem aquilo, aí você trabalhou e você conseguiu aquilo. Aí você pega e fica namorando aquilo o dia inteiro. Nossa, consegui, consegui, consegui. Passa dois dias, você já pega de vez em quando. Passa uma semana, você já pega, né? Uma semana sim, uma semana não. Até que aquilo acaba se tornando uma coisa obsoleta e o seu coração já começa a desejar outra coisa. E aí você já vai deixando aquele item. Não é assim, né? Se eu olhar aqui, por exemplo, tanto de coisas que eu já quis na minha vida aqui, que está aqui hoje, que hoje virou parte da mobília aqui do nosso estúdio. Então, nós somos desejantes. Só que nós só desejamos aquilo que nós vemos. E esse é o papel do marketing. Então, muitas vezes a pessoa fala, Gabriel, mas isso não vende na minha cidade. Eu sempre brigo por isso. Ah, Gabriel, isso não vende na minha cidade. Mas você ofereceu. Você mostrou. Você falou, olha, cara, você já imaginou se você tivesse isso aqui na sua sala? Olha só, se você tivesse esse painel de projeção, se você tivesse esse cachepódio, se você tivesse, por exemplo, esse expositor para você guardar as suas relíquias, Então, assim, depois que a pessoa bater o olho, não é assim que funciona o marketing. Olha só o marketing, como ele funciona. Você vê um anúncio na televisão, olha que legal, e você ouve a musiquinha, né? Todo comercial tem uma musiquinha ligada, musiquinha, né? Que é chamada musiquinha chiclete. Aí você vê aquele comercial, ah, legal. Aí passa ali três dias, você vendo o mesmo comercial, depois do terceiro dia você fala, pô, isso é bem legal. Aí você está prestando atenção, e quando toca a musiquinha, você não precisa nem estar olhando para a televisão, você já sabe sobre o que se trata. Aquela musiquinha já faz referência ao produto. Passa ali duas, três semanas, você vendo aquele comercial, você fala, cara, isso é muito bom. E o seu coração começa a desejar. E aí passa mais ou menos um mês, você ouvindo aquela, você vendo, né? Aquela propaganda, o que acontece? Você já começa a passar de desejante para necessidade. Aí você fala, cara, eu preciso disso. Então, muitas vezes nós temos que utilizar o marketing a nosso favor. Não adianta pegar produtos sofisticados desses e querer vender, como eu disse, querer vender como, né, como se vende aí janela e box. Não. Esse você tem que ter um jeito, você tem que ter um pacote, como a gente diz. A maneira de você apresentar esse produto tem que ser nobre. Tem que valorizar o produto. Ok? Então lembre sempre disso. A gente pode sim ganhar muito dinheiro. Por exemplo, você pode vender aí tirinhas de espelho, como eu falei na última aula. Desde que você venda aquilo como obra de arte e não como retalho. É retalho. Você pegou lá do lixo da sua empresa, mas você vende como obra de arte. Você apresenta como obra de arte. Aí as pessoas vão pôr, isso é obra de arte. Agora, se você pega aquele vidro maravilhoso, aquele vidro novinho e vende como um retalho de qualquer jeito, as pessoas vão dar o valor de retalho. Então, muito também faz parte, muito que influencia, porque o mundo é um espelho. O mundo é um espelho. O mundo, ele te devolve aquilo que você joga pra ele. Então assim, se os meus clientes estão querendo comprar seu vidro muito barato, não estão dando valor em você, talvez seja a comunicação que você tem passada pra ele. Pense sempre nisso. Se as pessoas são rude com você, talvez você esteja despertando essa agressividade nas pessoas. Então, bom, pense nisso. Então, o nosso cliente, ele é um espelho da nossa apresentação. Legal? Lembrando, lembrando, que temos o campeonato, está a todo vapor. Bom, hoje mesmo, nós estamos participando da Fesqua, tá? E olha, estamos divulgando o campeonato e o pessoal tem se interessado bastante. Então assim, não vai deixar pra última hora pra você se inscrever, que eu sei que você tem muita coisa boa aí, muita coisa boa na memória do seu celular, aí que você tirou fotos. Se você não tirou, se você não tem costume de tirar foto do seu trabalho, comece a fotografar pra você participar e pra você mostrar isso que você tem feito aí todo dia para o mundo inteiro. Ou melhor, né? Menos. Para o Brasil inteiro. Então, olha só, de repente, você pode ter aí uma obra de arte em mãos que está guardada só pra você, só no seu chip do seu celular. Mas se você coloca isso no site a nível Brasil onde os arquitetos estão vendo, de repente, você pode conseguir algo muito interessante. Então, pegue o que você tem de melhor. pegue o que você tem de melhor e inscreva isso que você tem de melhor no nosso campeonato, os melhores vidreiros do Brasil. Legal? Bom, quero agradecer pelos comentários. Muito obrigado. Nos ajuda bastante. Continue comentando, por favor. Não deixe comentar, deixe ali o que você achou. Ah, Gabriel, cara, está ruim pra caramba. Coloque ali. Cara, está legal. O cara tem que ser assim, tem que ser assado. Uns falam que a imagem está passando muito rápido, outros falam que a imagem está passando muito devagar. Então, assim, mas é bom que você falando que aqui é uma democracia, tá? Conforme a quantidade de gente vai falando uma coisa, a gente vai fazer aquilo que agrada a maioria no caso, né? Também, né? Isso é importante. Legal? Então, você participou da décima aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros, onde nós falamos sobre salas. Meu nome é Gabriel Batista. Eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos valorizando você. Queremos ajudar você a se qualificar cada vez mais para que você seja um profissional ou uma profissional cada dia melhor, cada dia mais reconhecido e que cada dia ganhe mais dinheiro para sustentar a família, passear com a família no shopping, sai final de semana. É isso aí. Tudo isso que o dinheiro nos proporciona através do nosso suor, através da nossa luta. Então, nós queremos que você seja valorizado como nós queremos que o mercado onde nós estamos inseridos seja valorizado. Legal? Tamo junto, então? Não abandona a gente que a gente não te abandona. Você sabe disso. Já faz uns anos que a gente está na caminhada juntos aí. Então, vamos continuar assim. E até a semana que vem. E aquele abraço. Valeu! Tchau! 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 Tchau!